Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus Sou agora um filho de Deus perfeito O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus A vida de Deus é a minha vida Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico E jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer Renasci agora, renasci no amor de Deus Por isso estou preenchido pelo amor de Deus As antigas tristezas, as antigas mágoas Os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado Já não me entristeço, não me magoo Não me rancorizo nem odeio Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas Renasci agora, renasci em Deus Este sendo o todo de tudo, é o pai de todos os seres viventes E de todas as coisas existentes Todos os seres viventes são irmãos perante Deus E por isso não posso deixar de amá-los Porque amo a todos os seres Estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente De modo a tornar-me mais feliz Renasci agora, renasci em Deus Deus é sabedoria infinita E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus Sou orientado por ela E sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade Muito obrigado Muito obrigado Bem-vindos ao Domingo da Seite Onoie É realmente uma grande alegria Podermos compartilhar o ensinamento da Seite Onoie Esse ensinamento maravilhoso Você que já conhece, já participa das atividades Sempre volta para nos acompanhar Não esqueça de já deixar o seu like Você sabe que o conteúdo é bom Você gosta, você retorna Então para não esquecer, já deixa o seu like E também compartilhe O compartilhamento é um convite que você faz para outras pessoas Este like é importante Porque justamente a plataforma entende que o conteúdo é relevante Ele vai ganhando mais relevância E vai sendo mais exposto Para que novas pessoas possam aderir a este modo feliz de viver da Seite Onoie Você que está chegando agora Então aguarde, pois na hora de sair Certamente você vai gostar do nosso conteúdo Então deixa seu like também E as pessoas que já conhecem Então ative a sua campainha Deixe já marcado ali Para você receber as notificações do canal Sempre que houver novos conteúdos Então você ativando a sua campainha Você recebe as notificações Sabendo que há conteúdos novos Então é importante para que você possa nos acompanhar E também é importante para o nosso trabalho Porque ele vai ganhando relevância diante da plataforma É uma grande alegria então podermos iniciar esta nossa conversa Hoje utilizando como livro-texto A Verdade da Vida, volume 7 De autoria do Sagrado Mestre Massaharu Taniguchi Então é um livro realmente maravilhoso E que é um livro que trata sobre vida cotidiana Então muitas vezes as pessoas se referem a Seite Onoie como uma filosofia de vida A filosofia muitas vezes passa aquela ideia de uma coisa abstrata Totalmente metafísica Embora exista também dentro dos nossos conteúdos Visões metafísicas A filosofia da Seite Onoie é uma filosofia para o aqui e agora Para a nossa vida cotidiana E especialmente este volume O Mestre Massaharu Taniguchi inclusive diz Que é um dos volumes mais apreciados Ou talvez o mais apreciado da coleção A Verdade da Vida Composta de 40 volumes Justamente porque ele fala sobre o dia a dia De uma forma muito límpida, muito direta É interessante as pessoas que conhecem a obra Os senhores que vão ter contato com ela ainda Vão perceber que ele usa muito a expressão Caro leitor Então é aquele diálogo direto Que ele nos faz através desse livro E com esse diálogo direto Diálogo direto Ele nos traz também uma forma direta De colocar na vida prática os ensinamentos Isso faz com que o volume seja bastante apreciado Hoje vamos abordar o item 10 Domine o seu mundo mental Nós devemos ser Cada ser humano deve ser o soberano do seu reino mental É interessante quando a gente fala em dominar o reino mental Muitas pessoas acham que a mente Acho que no mundo inteiro se pensa dessa forma Mas as pessoas acham que a mente é algo assim Que foge um pouco do nosso controle Mas os japoneses Inclusive os japoneses tem um ditado Que diz que a mente é como um cavalo bravio Esse cavalo bravio Então a pessoa tenta dominá-lo Tenta adestrá-lo Mas ele age de acordo com os seus impulsos Age violentamente de acordo com os seus impulsos Mas isso não é bem verdade Nós temos a forma de dominar o nosso reino mental Isso é fundamental para as pessoas que queiram ter sucesso na vida Para as pessoas que queiram ter uma vida feliz Sobretudo para as pessoas que queiram ter um lar harmonioso O lar, a seicho no ye As pessoas que ainda não sabem Então essa palavra seicho no ye Seicho, podemos dizer, é progredir infinito O desenvolvimento infinito No é a preposição Ye quer dizer casa ou lar Seicho no ye é o lar do progredir infinito Portanto nós reconhecemos como máximo Como de máxima importância o lar O lar de onde se originam todas as coisas A partir daí se desenvolve a pessoa que vem de um lar harmonioso e próspero Terá a propensão a construir o seu novo lar Quando sair do lar dos pais Construir um novo lar feliz A pessoa que sai de um lar feliz Terá também essa propensão a ser uma pessoa bem sucedida Na vida profissional Na vida acadêmica, na vida profissional Portanto o lar é fundamental E dentro do lar nós devemos realmente ter esse domínio da mente Algumas pessoas pensam Seguram-se fora de casa Mas no lar elas acham que podem extravasar os sentimentos Permitem-se explosões de ira por exemplo O lar é justamente nós retornamos ao lar Onde nós vamos relaxar Nós vamos até em certo momento Temos o espaço para desabafar Mas é justamente no lar que nós devemos ter muita atenção Para os nossos sentimentos Porque ali nós saindo abastecidos com sentimentos calorosos Com sentimentos de amor, de equilíbrio Nós teremos o poder para dominar o mundo Então vamos receber as palavras do mestre Massaharu Taniguchi Domine o seu mundo mental Caro leitor Que ele começa com o caro leitor Que me referi Se você deseja progredir infinitamente Não se deixe dominar por emoções e paixões Progredir infinitamente em todos os sentidos O progresso espiritual, o progresso material Se você deseja Não se deixe dominar por emoções e paixões Hoje em dia as pessoas Ah, estou apaixonado Ah, paixão Não é nesse sentido de paixão amorosa Mesmo isso é uma coisa perigosa O amor é uma coisa diferente de paixão Mas aquela paixão no sentido mesmo de sentimento explosivo Nós não devemos nos deixar dominar por isso E aí é que está o grande pulo do gato Algumas pessoas se queixam De sua falta de domínio sobre os próprios sentimentos Depois que aconteceu Ah, mandei mal Não fui bem nesta Mas quando ela vê Ela é tomada novamente por esse sentimento explosivo Quando vê, já falei Então a palavra é como uma flecha lançada Depois de lançada a gente não recupera mais essa flecha Quer dizer, antes que ela atinja o alvo Nós podemos até recuperar a flecha Mas depois que ela atingir o alvo Nós falamos uma coisa atravessada, impensada para alguém da família Nós vamos criar feridas no coração desta pessoa E assim também ferimos a nós próprios Ninguém fica feliz quando magou o outro Por mais que a pessoa seja arrogante Por mais que a pessoa seja arrogante, acha que fez aquilo que era correto No interior a gente sabe que não foi o melhor Então muito cuidado com, sobretudo com as palavras Todos aqueles que se deixaram dominar Todos aqueles que se deixaram dominar são escravos Jamais se torne escravo Saiba controlar suas emoções e paixões E faça de si próprio o Senhor absoluto da sua mente Parece simples? E é Tudo é uma questão de nós, primeiro Sabemos que é possível Então Deus não criou pessoas Criou personalidades diferentes Mas não criou uma pessoa Ah, esse aqui vai ser o calminho Este vai ser o equilibrado Este será o amoroso E aquele ali será o que terá explosões de ira Tudo isso nós podemos dominar A partir do nosso próprio interior Tudo isso São gravações que nós fazemos na nossa mente A pessoa Se você se identifica com essa ideia de Que eu sou essa pessoa que gostaria de ter um domínio Sobre a mente Mas quando eu vejo Vendo o meu interior uma força E eu já vi e já falei Como se houvesse um outro ser dentro de você Então talvez você esteja vivendo uma situação assim O apóstolo Paulo também passa por uma situação sobre essa Então você veja nas cartas paulinas Existe um momento que ele diz assim Eu sou carnal vendido como escravo ao pecado Porque está em mim reconhecer que a lei é boa Mas não praticá-la Porque se eu me compraso na lei do homem espiritual Existe a lei do homem carnal que me leva a fazer aquilo que detesto Então ele coloca isso dessa forma E também ele diz que é como se houvesse um outro eu dentro dele Mas aí ele dá um salto muito interessante E isso é importante Então ele separa este outro eu que é vendido como escravo ao pecado Ele diz que é o pecado que age dentro de mim Então neste sentido Ele reconhece que aquilo não é próprio dele Existe um outro ser Essa expressão pecado Na Sei-chon-no-ye O mestre Masaharu Tenenguchi Ele explica a expressão pecado Como encobrimento A palavra japonesa pecado Ela vem de tsumi Tsumi que é derivado Tem a mesma origem etimológica de tsutsumi Quer dizer encobrir, embrulhar O pecado é aquilo que envolve o nosso eu verdadeiro Que embrulha o eu verdadeiro Não permite que ele se manifeste Mas não tem o poder de macular a nossa natureza De filho de Deus Por isso em certos textos da Sei-chon-no-ye Dito que o pecado não existe Quer dizer, ele não tem existência verdadeira Porque não é uma criação de Deus Só existe aquilo que Deus criou As outras coisas são existências verdadeiras Então nós dizemos O pecado não existe Não é que a Sei-chon-no-ye Está dizendo que liberou geral Podemos fazer qualquer coisa errada Podemos prejudicar a nós próprios Prejudicar as outras pessoas Agir indignamente Então isso não é Isso é o que se chama pecado Que é um encobrimento da nossa natureza verdadeira Para entendermos bem isso Vamos pensar que nós tenhamos um diamante valiosíssimo Ou um rubi Uma pedra preciosa Uma gema preciosíssima E aí Por descuido Alguém vem com um pano lameado E coloca em cima Desta gema Desta pedra preciosa E pode ser até que alguém Pegando aquele trapo Pensando que é só um trapo sujo E o diamante está ali dentro E jogue fora Mas Se alguém encontrar aquela Aquela pedra no lixo Vai Pode ficar rico Por que acontece isso? Porque a pedra preciosa Continua Tendo seu valor intrínseco Quer dizer Um trapo enlameado Não tem capacidade De macular um diamante De macular um rubi Da mesma forma O pecado Ele vem da ignorância A ignorância Ela não tem o pecado De macular aquilo que Deus criou Então Deus é o criador onipotente Aquilo que Deus criou É Eternamente imutável Então Deus nos criou A sua imagem e semelhança Se formos criados A imagem e semelhança de Deus Nós trazemos esta perfeição Do diamante do nosso interior Por mais que Essa natureza divina Possa estar Encoberta Por O trapo sujo Chamado pecado Chamado explosão de ira É uma espécie de pecado também Então se Está Encoberto Mas no nosso interior Existe este diamante E o apóstolo Paulo Consegue fazer esta separação E aí Chega um momento Que ele declara Já não eu vivo Mas o Cristo vive em mim A natureza Crística Os budistas podem dizer Natureza búdica Nós vemos aqui no mundo cristão A natureza Crística Essa natureza Crística Ela não se macula Pelo pecado Então existe um encobrimento As pessoas podem ter Atitudes Não corretas Atitudes equivocadas Mas o eu verdadeiro Continua perfeito Fazer esta separação E aí nós sabemos que Nós podemos Dominar Os nossos impulsos Sabendo que Esses impulsos foram Em algum momento Gravados na nossa mente Aquilo que nós vivemos Na infância Nós vimos o comportamento De outras pessoas Ou para nos defender Nós tivemos Tínhamos aquela Aquela expressão De Aquela explosão A criança A criança é muito assim E às vezes O processo de amadurecimento Nós ficamos Congelados emocionalmente E o problema É que o adulto Ele tem muito mais Capacidade explosiva Do que a criança Então a criança Alguma coisa simples No cotidiano Ela toma aquilo Como uma Uma ofensa pessoal Mas À medida que vamos Amadurecendo Vamos saindo Dessa situação Mas nem todos Ou Nem todos 100% Às vezes a gente sai Mas não sai 100% Daquilo Alguma coisa Toca o nosso interior E nós nos sentimos Injuriados Com aquilo E como defesa Nós partimos Para o ataque É aquela situação A pessoa até fala Se entrar Uma ratazana Na sua casa Ela Pede cara com você Ela está com mais medo De você Do que você dela E aí você pode Perseguir Com uma vassoura Para pôr para fora Mas o pessoal Fala assim Nunca encurrale Mesmo um gato Ele vai perseguindo Mas ele evita De levar até o canto Da parede E encurralar Porque quando está Encurralado A ratazana É qualquer animal Ele parte para o ataque Ele vai para o ataque Então emocionalmente A pessoa que é agressiva É que ele se sente Encurralado Se sentiu tocado Em algum ponto Então nós vamos Na nossa conversa aqui Falar um pouco Como nós Percebermos Que não estamos Sob ataque Que nós somos Um ser Cada um de nós É um ser Diamantino Filhos de Deus E não podemos Ser destruídos Veja nas páginas Policiais Os jornais Como é grande O número de pessoas Que por um Momentando o descontrole Emocional Estragaram Suas próprias vidas E também As de outras pessoas Várias vezes Eu admiro muito Este cidadão Dos Estados Unidos Cidadão americano Doutor Ben Carson Benjamin Carson Ele Inclusive as pessoas Quiserem ver a história dele Assistam ao filme Muitas pessoas já assistiram O filme não é novo O filme Mãos Talentosas E este Este doutor Ben Carson Ele Ele conta que Quando ele era Criança Ele era muito explosivo Ele tinha muita raiva E tinha explosões De ira E no filme Os senhores vão ver Que tem um momento Que ele Ele começa a se envolver Com más companhias E uma companhia Também são pessoas Que são filhos de Deus Mas que não estavam Em um bom caminho Ele também passou a ser Uma companhia Para os outros Ele começa Meio que Se desencaminhar Aí um garoto Da escola Acaba pondo ele Em contato com alguém Para ele comprar Um canivete Para Aquela coisa De adolescente Adolescente Dos guetos Ali dos Estados Unidos Para se sentir Importante E tinha um canivete Uma faca E Este mesmo No filme Existe um momento Que ele Ele tem uma esposa Aplosão de ira E ele investe Com aquela faca Exatamente contra aquele amigo Que o havia conduzido Para comprar a faca E pega Na fivela do cinto Fazendo um spoiler Que o filme não é novo Pega na fivela do cinto E arrebenta a lâmina E a partir dele Volta para casa Deus Por que eu tenho tanta raiva E depois O filme tem Acho que uma hora e meia Mais ou menos Para contar Para narrar tudo aquilo Então muitos detalhes Eles passam muito rapidamente Um dia vem Da entrevista Do Dr. Ben Carson E ele conta Que ele realmente Tinha muita raiva E ele Através da oração Ele conseguiu mudar Aquilo E até ele fala Naquele momento Se eu tivesse Ele é considerado O maior neurocirurgião Pediátrico do mundo Naquele momento Ele diz Eu poderia ter Parado no reformatório E tinha acabado Com a minha vida E ele diz Então através Da palavra Ele é muito cristão Através da bíblia E das orações Ele conseguiu superar Isso E ele diz Nessa entrevista A coisa mais difícil Hoje é ficar com raiva De alguém Quando alguém faz Alguma coisa Que às vezes Não me agrada Eu olho para ele E penso Puxa, mas ele foi Um bebezinho Tão bonitinho Então a gente Ele está voltando Naquela expressão Pura da criança Mas isso é uma forma De ver a imagem verdadeira Quer dizer Ele foi um bebê Muito bonitinho Porque no interior dele No nosso interior Pessoal aqui Se você está Nesta posição Ter esses ataques De ira Ou Mas não é ira Mas desconforto Causa desconforto Aos outros Mal humor No seu interior Existe aquele Bebê bonitinho Como existe um filho De Deus maravilhoso E se você está Na posição De quem Às vezes é vítima Dentro do lar Puxa, meu marido É tão bom Mas quando ele estoura A minha mulher É maravilhosa Mas quando ela está De mau humor Dentro dessa pessoa Existe esse bebê Bonitinho E existe a filha De Deus O filho de Deus Maravilhoso Até a sentinete Tem uma publicação Excelente Que é o diário De elogio Então é um diário A gente tem as explicações No começo Que nós vamos Fazendo elogios E até começa Comece por si próprio Primeiro a pessoa A ser elogiada É você fazer Para os membros Da família Você pode ter um diário Só e vai anotando Todo mundo Pode ter um diário Para cada membro Da família Porque a sentinete Ele nos ensina Ver é criar Aquilo que você Reconhecer Também é criar Quando nós Reconhecemos A pessoa Como uma pessoa Maravilhosa Aos poucos Ela começa a manifestar A família Tem uma ligação Mental muito profunda Muito íntima Desde os tempos antigos Consideram-se A sorte A ingenuidade E a perseverança Como três Quesitos Indispensáveis Para o sucesso Na vida Existem pessoas Que por serem Inteligentes E talentosas Parecem fadadas A grande sucesso E no entanto Não o conseguem Então você Que está me acompanhando Você é uma pessoa Talentosa Pessoa inteligente Se você não chegou Lá no ponto Que você deseja Talvez Isso faça Sentido para você É o que você Precisa pensar Por que será? Justamente por serem Muito inteligentes Notam demais Os defeitos Alheios E por momentos Por menores que sejam Eles enxergam Amplificados Como se estivessem Olhando Através de uma lente Por causa disso Costumam-se Irritar Com coisas Pouco Importantes Entram em choques Com os colegas E discutem Com os Superiores A gente Deve tomar cuidado Com essas coisas Sempre procurar E aí a questão Do diário de elogio Porque aí você Começa a focar Em outras coisas Nem que seja Uma agenda Vê alguma pessoa Fez alguma coisa Que não está muito legal Anota ali Olha Mas tal pessoa Tem tal virtude Essa pessoa É assim Assada Tem o saudoso Preletor Décio Ranil Ele Como diria Que ele Ele também já Foi há pouco tempo Aquele compositor Ator Compositor Apresentador de programa Rolando Boldrin Quando alguém Já tinha partido Para o mundo espiritual Ele dizia Ah fulano Que foi embora Antes do combinado Nosso colega Décio Ranil Era um preletor Bastante ativo Aqui da Seite Noie E ele foi Seu aos 42 anos Cumpriu rapidamente Sua missão Foi ao plano espiritual Mas eu Eu lembro que Quando nós éramos Da associação dos jovens Ele Ele era presidente Da regional E Naturalmente A organização A gente precisa ir acertando Então às vezes Tinha que a gente Acertar alguma Alguma coisa Corrigir o comportamento De alguns dirigentes E era muito interessante Que Como eu fazia parte Da diretoria A gente sabia Às vezes Que Se estava Algum Que precisava Melhorar Comportamento Procedimentos Métodos de trabalho Dentro da organização Organização inclusive De voluntários A gente não é uma organização Tem Pessoas que tem vínculo Empregatício Porque é uma Para manter a organização Mas Nas regionais Nas associações locais Onde se realizam As reuniões Então as pessoas São voluntárias 90% das pessoas São voluntárias Essas pessoas Então Dentro desse trabalho Precisavam se aprimorar E esse O nosso colega Da S. Eu lembro que Eu fazia parte Da diretoria Sabia que algumas coisas Precisavam ser aprimoradas Mas a gente fazia a reunião E era interessante Que ele sempre procurava Elogiar aquela pessoa Que estava com algum probleminha Ah, essa pessoa Nem que fosse Para dizer que é esforçado Muito esforçado E aí Quando ia conversar Com a pessoa Então ele fazia uma abordagem A pessoa entendia os pontos E melhorava Inclusive isso é muito bom Quando alguém pode Nos fazer uma crítica construtiva Nos apontar alguma coisa Que a gente precisa melhorar É muito bom É como Um mestre de xadrez Às vezes ele tem uma jogada Está muito óbvia E ele Ele não Não consegue perceber E alguém que está Olhando por cima do ombro Mesmo não tendo o mesmo grau Como jogador de xadrez Mas consegue perceber Uma jogada Que seria muito vantajosa Então na vida é assim Eu me atrevo a escrever E eu gosto muito Quando as pessoas Palpitam no meu texto Aliás as pessoas Que já conhecem A John Aikson Que participam Muitos já me honram Lendo meus livros Agora acabou de ser lançado Mais um O Trilhando o Caminho Interior Então é muito bom Assim tem até A figura Do leitor beta O leitor alfa É o primeiro Quem escreveu É o primeiro que lê Então tem o leitor beta Eu sempre Tem algumas pessoas Que eu peço Às vezes meio No varejo Eu passo Uma parte Livro Outra parte E depois no atacado Para fazer uma leitura Leitura geral Então na vida é bom Também ter o Leitor beta Que vai nos apontando Algumas coisas Mas é Pessoas talentosas Às vezes se tornam Sensores do mundo E acabam se tornando Malquistos Pessoas que perdem Até posições Às vezes nem é malquisto Mas pensa Puxa Mas essa pessoa Diante de um cliente Diante de um colaborador Às vezes Ela pode Criar uma situação Que vai criar Um grande prejuízo 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 financeiro Até Prejuízo emocional Prejuízo organizacional Então é A gente deve Também ter muito cuidado Tem um Infelizmente eu esqueci o nome Como eu não planejei Falar sobre isso Mas é Eu sei que tem um livro Para adultos E eu tenho um livro infantil Quão cheio How full is your bucket Quanto Eu tenho a versão em inglês Para crianças Quanto que o seu balde Está cheio Então A versão para adultos Eu não li Eu sei que tem traduzido em português Ou de infantil Acho que não tem Mas eu li justamente o infantil Que o menino Estava brincando Aí chega a irmãzinha dele Que quer brincar Ele está montando Um edifício de blocos E aí Mas não só Às vezes Tem alguma brincadeira Que não é adequada Para a criança menor Mas ele é meio rude Com a irmã E a irmã Pega a boneca E bate No edifício dele E vai tudo para o chão E ali ele já vai De mau humor Ele vai dormir de mau humor E o avô dele Diz que cada pessoa Tem um balde de água De um balde em cima da cabeça Um balde imaginário Ele fala Mas que estranho Quando ele acorda Só que ele Na historinha Ele vê que tem um balde Em cima da cabeça dele E o balde Aí ele vai Sair para a escola Tem um problema Na hora do desjejum dele Aí acaba Aí ele A mãe dele fala Então pega uma coisinha rápida Para comer Ele vai sair O cachorro Vem a bocanha Aquilo que ele vai comer Saiu meio atrasado Para a escola E aí tem toda essa Situação que ele vai vendo Que aquele balde Está cada vez mais vazio Então seria um balde emocional Balde cada vez mais vazio Mas aí ele Ele atira um sarro Da mochila dele Só que aí de repente Vem uma pessoa E Uma menina E elogiou a mesma mochila Mais ou menos assim a história Depois ele Ele está na aula de pintura E ele está fazendo Uma pintura E o professor O professor chega E fala assim Que bela Que bela Bela desenho Da vaca Mas é um cachorro Ah que belo cachorro E aí mostra Que vai caindo uma gotinha Vai caindo as gotas Dentro da Daquele balde Aquele balde que estava vazio Ele vai ficando cheio Ele vai ficando cheio Até que chega um momento Que a professora Chega perto dele E fala o nome dele E fala Ih O que será que eu fiz Olha eu vi a sua redação E é uma redação excelente Aí mostra Até na ilustração Tem uma gota bem grande Cai dentro da Dentro da Do balde dele E aí ele A professora pede Para ele ler Para a turma E aí as pessoas Como se estivesse chovendo Todo mundo aplaudindo E aí a menina mais bonita Da classe no final Olha Gostei muito Eu nem gosto De história de dinossauro Mas a sua história É muito boa Gostei muito E aí ele saca Aquele balde cheio E ele começa A elogiar outras pessoas Encontrou um menino Que era novo na escola Ele faz a borda Aquele menino Olha isso é novo aqui E aí ele começa a perceber Que os baldes das pessoas Vão enchendo Quando ele volta para casa Aí a irmãzinha vem brincar Vem brincar comigo E ele percebe Que vai enchendo Porque aí o comportamento Da irmã De derrubar O edifício dele É porque o balde dela Estava vazio Então vamos Tomar esse cuidado De encher o balde E lembrar do nosso balde Deixar ele cheio também Eu lembrei disso Porque Justamente Eu tive contato Eu digo Eu não tenho Não comprei Não li Mas esse livro Sobre a versão para adulto Eu estava em uma livraria E por acaso Eu tinha dado uma folheada Depois quando eu encontrei O infantil Eu falei Poxa que interessante Tem a versão infantil também Mas assim Foleando Eu dei uma Uma abrida E aí ele fala assim Que você Estava falando Um chefe Que por uma coisa de nada Dá uma bronca Muito dura Ele diz Naquele momento O chefe acabava De dar uma rajada De balas No balde Do funcionário Então aquele Aquela autoestima Aquela motivação Escoou por aqueles furos Então vamos Tomar muito cuidado Para não dar balde Tiro no balde No balde alheio Mas sempre ter essa visão De que Os bons relacionamentos Eles fazem com que A pessoa inclusive Seja uma pessoa Bem sucedida na vida Analisando a origem De todos esses sentimentos Negativos Podemos notar Que eles vêm De uma única raiz O medo Aquilo que eu falei Nós somos autodefensivos Então ficamos Na defensivas Na defensiva Ficamos agressivos E coléricos Por medo De que a nossa existência Seja ameaçada Sentimos ciúme E despeito Por medo de perder E de ficar por baixo Odiamos alguém Por medo De que ele nos faça mal Assim sendo Basta eliminar O sentimento De medo E todos os demais Sentimentos negativos Se dispersarão Mas como é que nós vamos Eliminar O sentimento de medo Então primeiro Precisa uma consciência De que nós somos Filhos de Deus Portanto não podemos Ser diminuídos Não há como diminuir Nós somos o infinito Nós somos Nosso manancial É Deus Somos Providos de Deus Por Deus E somos Manifestação de Deus Sobre a face da terra O ser humano É a máxima Autorealização De Deus Sobre a terra Então Deus se autorealiza Através do universo Mas Todos os seres De todos os seres O único que realmente tem A autoconsciência É o ser humano Nós temos Mesmo Os animais São capazes de amar A gente vê A atenção O carinho Que Qualquer mãe Dá A sua prole Mesmo O inseto Ele deixa o ovo E vai embora Ele não vai criar Os seus filhotes Mas Ele vai escolher O melhor lugar Mais protegido Para deixar Aqueles ovos Então mesmo Os animais São capazes De amar E Tem inteligência Também Mas O único Que tem a autoconsciência Que ama Conscientemente Que Se responsabiliza Pelas Outras pessoas Pelos filhos Pelos amigos Pela família É o ser humano Então nós podemos Ser diminuídos Nós estamos Realizando Deus E compreender Que Deus É onipotente Onisciente Que nos prepara O caminho Que nos protege De todas as formas Desde que Tenhamos uma Sintonia mental Então Deus Não é Um grande Jogador de xadrez Que coloca Aquela pessoa Em uma posição Privilegiada Outra na posição De sofrimento Não é assim Que Deus rege O universo Ele rege Através de leis E Falando em termos De canal aberto Um programa Esse programa Transmitido Por internet Mas Se temos um canal De televisão Um canal Sinal aberto A pessoa Primeiro Precisa ter um aparelho De tv Para assistir Esse programa E Ela precisa Sintonizar Com o programa Que ela deseja Se existem vários canais Então Mesmo falando em termos De canal Canais abertos Não estou falando De tv a cabo A tv por assinatura De várias modalidades Que existem Mas estou falando De canal aberto São transmitidos Pelas Pelas ondas Pelo espaço Este Existem hoje Dezenas de canais Então se nós Desejamos receber A provisão De Deus Orientação De Deus A vida De Deus A alegria De Deus É importante Entrar no Programa De alegria De Deus O programa De saúde De Deus E assim Por diante É importante Essa sintonia Mental Por mais que Esteja sendo Transmitido Se nós Não entramos Na sintonia Não vamos Receber É importante Então primeiro Para entrar Na sintonia Saber que Esse programa Está sendo Transmitido O programa Maravilhoso De Deus Está nesse momento Sendo transmitido Saber que Deus nos ama Nós somos Filhos de Deus E Deus nos ama As pessoas Sofrem Muitas vezes Por acreditarem Que 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 Deus Que Deus Não Não o ama Que você Acometi Este ou aquele Pecado Mas Primeira coisa Aliás Eu falei Primeira coisa É saber que Deus nos ama Que Deus Está presente E depois Vamos dizer A segunda coisa Poder colocar Junto com Primeira coisa Também A capacidade De Perdoar E amar Nós temos Essa capacidade De perdoar Porque Enquanto a gente Está vendo O erro Na outra Pessoa Nós estamos Também Reconhecendo O mal No universo É importante Perdoar A grande Vida De Deus Fluindo Para o seu Interior Através Da antena Formada Pelas suas Mãos Justas Apostas E a sua Vida Tornam-se Una Com a Grande Vida Então Ele está Falando De oração Juntando As mãos E orando A Deus Mas orando Com entrega Reconhecendo Que Deus Está dentro De você Que é um Deus Que o acolhe Deus o vê Por inteiro Puxa Realmente Sou uma pessoa Que tive Muita Explosão De ira Deus o vê Por inteiro Mas Se você Reconhece Que Deus Está nesse Momento Acolhendo Através As mãos Justas Apostas Então É importante Colher Acolher Os outros Também O amor Sintoniza Com o amor Por mais Que Deus Esteja Mandando Vibrações De amor Nós devemos Também Nos tornar Seres De amor Para receber E aí Se você Está na posição Que alguém Teve Exposão De ira Com você Ou você Tem Exposão De ira Porque Defensivo Com algumas Pessoas É importante A questão Do perdão Até Em certo Sentido Deus não Perdoa Porque Deus Não vê o mal Então Perdoar Realmente Voltar A uma situação Natural Reconhecer Que o outro Também é filho De Deus Que fez o melhor Que ele podia Mas Falam Do perdão E Algumas Pessoas Dizem Ah Mas Eu Não Consigo Perdoar É Existe Uma força Grandiosíssima Que criou O universo Que é a força Da palavra Jesus Cristo Diz Não pense Que pelo muito Falar Será Atendido Por Deus Ele Estava Falando Daquelas Pessoas Que ficam Lá Suplica Deus Suplica Deus Até Deus Se cansar Para conceder Uma graça Então É isso É que Jesus Se referia Quando diz Não é pelo muito Falar Que será Atendido Por Deus Mas A força Da palavra Veja Que todas As grandes Religiões Do mundo Também Tem alguma Forma De oração Que se repete Muitas vezes O terço São Sequências De orações Ou Os budistas Os hinduístas Tem os mantras Que são repetidos Existem segmentos Do budismo Que vão Repetindo Namu Amida Butsu Namu Amida Butsu Namu Amida Butsu Outros segmentos Namu Myo Hore Gekyo Então Estas repetições São para Ativar Fazer vibrar A força Da palavra E a Sentio Noie Tem a oração Para perdoar Justamente Para que nós Atingamos Um estado De perdão Então a oração Nós começamos Eu perdoei Você Você me Perdoou Eu e você Somos um só Perante Deus Eu amo Você Você me Ama Também Essa oração Está no livro Minhas orações Editado Por aceito Por aceito noie Então Como também Este livro Que nos serve De livro Texto Hoje A verdade Da vida Volume 7 São 40 volumes Eles podem ser adquiridos Através da nossa Livraria virtual www.livrariasne.org.br Então essa é a nossa livraria Ou qualquer série de aceito noie No país inteiro Pode encontrar nossos livros Então essa oração Para perdoar Ela é feita Nós vamos repetindo Afirmando Que a oração correta É a oração afirmativa A oração não é súplica Porque se eu digo Deus Eu estou com tanta raiva Do fulano Tirai Esse ressentimento De mim Então essa afirmação Estou com tanta raiva É uma oração Ao contrário Do que eu desejo Então nós vamos dizer Eu perdoei você Você me perdoou E aí a gente dá orientação Para as pessoas Muitas pessoas dizem Ah, mas preletor Eu vou fazer Isso é da boca para fora Porque eu não estou sentindo A gente diz nessa oração Eu amo você Você me ama também Se você está amando a pessoa Você não precisa fazer oração Para perdoar É uma questão de lógica Então nós sabemos Que a pessoa está Falando algo É contrário Aquele sentimento Que está presente Na sua mente É um antídoto Que nós estamos colocando É um efeito contrário A oração A oração é feita justamente Porque a pessoa Não perdoa ainda Porque a pessoa Ainda não sente Que amou Se bem que Essa questão de amar A gente tem raiva A gente tem ressentimento Justamente das pessoas Que a gente ama Então Até Não sei de quem é essa frase Mas diz que o contrário Do amor Não é o ódio Mas é o ressentimento É a indiferença A gente ama Porque a gente odeia Porque ama a pessoa Mas através da força Da palavra É que nós vamos Suscitar Este sentimento De perdão Eu perdoei você Você me perdoou Então estão afirmando Através da força Da palavra Este Esse sentimento Vai aflorar Não existe oração De boca pra fora Cegará o momento Que ele Que ele vai Atingir a sua plenitude Mas ele vai sendo Introjetado À medida que nós vamos Afirmando Eu perdoei você Você me perdoou Eu e você Somos um só Perante Deus Como tem pessoas Que vem também E diz assim Ah preletor Eu não tenho Ressentimento Não preciso fazer Eu até já esqueci Tanto pior Porque ficou lá No inconsciente E aí Isso fica agindo Insurdindo Essas explosões De raiva São coisas que estão Insurdindo A gente não sabe Porque a gente Tem a explosão De raiva Ou às vezes Não é a explosão De raiva Mas se fala Uma coisa meio Atravessada É um gatilho Que tem lá Então a gente Precisa neutralizar Este gatilho E tem o contrário Também Que a pessoa chega Que ele não esqueceu E ele vem Ai preletor Se eu fizer essa oração Eu vou esquecer Eu falei Não Não é oração Para perder memória É para perdoar Então a pessoa vai Nós vamos Retirar A carga Ou transmutar A carga emocional Daquilo Então a oração Deve ser feita Aí a gente fala Pelo menos Meia hora por dia Meia hora por dia De oração De perdão Até pelo menos Um mês Mas chegar a um estágio De realmente Ter gratidão Para aquela pessoa Aquilo passou Na minha vida Para me ensinar Alguma coisa A Saint-Chun-no-ye Fala muito Da lei De atração Dos semelhantes Se aconteceu Alguma coisa Na nossa vida Porque existia Algo semelhante Dentro da nossa mente Que ensejou Aquela Aquela situação Então a oração Para perdoar Ela tem este objetivo E também Em termos De autocontrole A Saint-Chun-no-ye Tem a meditação Shinsokan Que é Essa meditação Até no Nosso canal Aqui da Saint-Chun-no-ye Tem as aulas Semanais O preletor João Ricardo Que fala sobre Sobre a meditação Shinsokan Tem um livro De autoria dele Como também Temos o livro Do sagrado Mestre Seitch Otaniguchi A meditação Shinsokan É maravilhosa Tem o livro Do sagrado Mestre Masaharu Taniguchi Explicações detalhadas Sobre a meditação Shinsokan Mas é bem simples Tem até um livrinho Pequeno Meditação para contemplar Deus Shinsokan E outras orações Esta meditação Esse livreto Ali Está explicado De uma forma Bastante simples Como fazer a meditação Mas Sobretudo Devemos Respirar Profundamente Porque Os nossos sentimentos Eles ficam Ancorados Aqui um pouquinho Abaixo do umbigo A pessoa Quando Está com medo A gente fica Meio A princípio Deu aquele Frio na barriga Fica até Meio gelado Quando a pessoa Tem alguma Reversão De expectativa Também Daquele Frio na barriga Porque aqui Que estão Ancorados Os sentimentos As nossas Emoções sentimentais Por isso Quando a gente Respira profundamente Aí é dito Para enchermos bem Os pulmões Para levar o Fôlego Para as partes Mais baixas Do ventre Exercendo uma leve Pressão Aí vamos Deixando sair Pelas narinas Do ar Até inspirarmos Novamente Com as mãos Justapostas Veja que aqui Ele nos fala Sobre as mãos Justapostas Isso Só o ato De respirar Já vai dando Um controle Emocional É interessante Mesmo a gente Está meio tenso Para Vai no cantinho Partica a meditação Veja como O emocional Se Efetivamente Se equilibra E através Da força Da palavra Nós podemos Afirmar Para nós próprios Eu sou filho De Deus Tenho perfeito Domínio Sobre as minhas Emoções Eu sou calmo Sou amoroso E existe uma Modalidade Que é muito interessante Para quem tem É dado A descontrole Emocional Tem aquela pessoa Que estoura Tem aquela pessoa Que chora Mas é É muito Muito boa Para Contemplar A aura suave Como a lua cheia Uma modalidade Também tem No livrinho pequeno Que ali tem Shinsokan Básico Meditação Shinsokan Para Contemplar A aura suave Como a lua cheia No pequeno livro Meditação Para contemplar Deus Shinsokan E outras orações Ali tem essa Modalidade Como também Está no livro Explicações Detalhadas Sobre a meditação Shinsokan Que é Meditação Para Contemplar A aura suave Como a lua cheia Então nessa Modalidade de meditação Nós vamos Mentalizando Da seguinte forma Primeiro tem uma parte Da reconciliação Do perdão E depois nós Mentalizamos Minha aura Suave Calorosa Pura e afável Transmito paz Não lembro exatamente Se é paz e alegria Ou algum outro Sentimento Mas vamos dizer Transmito paz E alegria A todas as pessoas Então nós vamos Mentalizando E vamos Entrando Neste estado De espírito E vamos Desarmando Aqueles gatilhos Emocionais E aí A gente Chega Aquele Aquela Situação Das pessoas Sentirem Bem Estar Do nosso Lado Ou seja Passamos A ser Aquelas Pessoas Que acolhem Mesmo Diante Do erro Do outro Nós Reverencemos A sua Imagem Verdadeira E conduzimos Para A sua Para Para Que ele Possa Se Se aprimorar Então é Tudo uma Questão De De disciplina De treino De leitura A Os livros Aceito Noie Não são Livros Que nós Simplesmente Pegamos E Lemos Uma vez Ah já sei O que tem Aqui Colocamos Na estante São livros Que vão Fazendo Com que A nossa alma Vá se aprimorando Um livro Deste As verdades Elas estão Nas entrelinhas Quantas vezes A gente Volta A ler Um livro De aceito Noie E a impressão Que temos É que pegamos Um livro Novo Não é porque Nós não entendemos É porque Aquilo já reagiu Sobre nós E já agiu Sobre nós E nós Já somos Outra pessoa Já chegamos Vendo por um Outro patamar Conseguimos perceber Coisas que estão Ali Que não havíamos Percebido Porque nós Podemos dizer Que Se eu disser Que isto é A verdade Que aqui está A verdade Absoluta Eu estou Limitando a verdade A verdade é o próprio Infinito É o próprio cosmos É o próprio Deus Portanto Não cabe Dentro de um livro Aqui são palavras Que falam Sobre a verdade Aí sim Nós podemos Com estas palavras Entender que este livro Nos permite Abarcar o infinito Qualquer volume Da coleção Verdade da vida Qualquer livro Aceite ou não é Ele nos abre Esta porta E aí também Não é errado dizer Aqui está a verdade Ou aqui o caminho Para profundamente Adentrarmos O mundo Da verdade A leitura Que nós vamos fazendo Elas vão Purificando Nossa mente De repente Nós nos damos conta Que nós passamos A ter Um pensamento Filosófico De acordo Com o conceito Procuramos ter Um pensamento Religioso De reconhecer Deus em nós No universo Em todas as pessoas Um pensamento Também religioso De acolhimento E amor E passamos A perceber Que temos Uma sabedoria Transcendental Que vai além Do próprio livro Portanto é importante A leitura Contínua E aí O mestre Massahara Taniguchi Com grande sabedoria Publicou Dezenas de livros Que são Feitos em tópicos Curtos Normalmente São tópicos Que remetem Ao dia do ano Então a gente abre Palavra do dia Primeiro de janeiro Palavra do dia Dois de janeiro Completamos o mês Vamos para o mês seguinte Então são muitos livros Que são tópicos curtos Necessariamente A gente não precisa ler No dia Para o qual Aquela palavra Foi escrita Às vezes a gente Pega um livro A gente tem um impulso A ler o livro inteiro De uma vez só Ele fala O autor pode ler O livro O leitor pode ler O livro inteiro E depois Vá cada dia Lendo o seu tópico Também temos Uma publicação Não deixa de ser um livro Que são Os preceitos diários A gente pendura ali Na parede E vai virando Tem uma mensagem Para cada dia Como também Temos A edição de mesa São as mesmas palavras Isso para que nós Vamos alimentando A nossa alma Com palavras positivas E que vamos Purificando O nosso inconsciente Através dessas mesmas Palavras positivas Porque À medida que nós Vamos lendo Nós vamos purificando A nossa mente A literatura Ela tem esse condão Esse poder De purificar O nosso inconsciente À medida que a gente Vai lendo Nós vamos Percebendo Que A mente Está sendo purificada Porque Eu falei Que nós temos Gravações As gravações Elas foram feitas Na maioria das vezes Por palavras Por exemplo A gente pegar uma criança Está brincando Com Principalmente menino Que tem aquela coisa De brincada de luta E a gente Dá um tapinha no menino E Às vezes Até uma coisa Claro Falando de espancar Crianças Mas dá um Bate um pouquinho Mais forte E aí A criança Rola pelo chão Dá risada E às vezes Assim Se a pessoa der um tapinha Mas fala Você é mal Eu não gosto de você Ou dá Dá uma reprimenda Na criança E a criança chora Por quê? Por causa da força Da palavra A pessoa A pessoa se sentiu Ameaçada Porque pela palavra Ela percebeu Alguma coisa Desfavorável Por exemplo Viu Briga dos pais Então É assim que a gente Se defende Eu vou me defender Também Então O que ela ouviu Foi a força da palavra As palavras Que nós próprios Vamos usando A gravação negativa Foi feita através De palavras As Gravações positivas Também Serão feitas Através de palavras Então é importante Nós termos máxima atenção Com as palavras Que usamos E com as palavras Que lemos Eu já Houve época Que eu lia Muito mais Do que hoje Hoje eu não leio Tanto Mas ainda me considero Já fui um leitor Voraz Hoje eu sou um bom leitor E eu sempre procuro Não ler em demasia Coisas que Às vezes a gente precisa Se informar sobre alguma coisa Mas não lê em demasia Coisas de cunho negativo Então só o máximo Para saber A gente está no mundo Precisa ter algumas informações E mesmo Alguns Palavras Que Mesmo Coisas religiosas Filosóficas Às vezes tem coisas Que vão Para o lado mais materialista Então eu sempre tenho Como Parâmetro A literatura Da Seichonoye Então eu leio Alguma coisa Literatura da Seichonoye Estou no meio De um ensaio grande Mas ali Intervalinho Para descansar da leitura Eu leio Então a gente vai E lê um trechinho Da Seichonoye Aí depois volta E lê um trechão Da Seichonoye Para que nós Possamos ter sempre Um parâmetro Um equilíbrio Mental Espiritual De forma A não Deixarmos Que a nossa mente Seja Inundada Por pensamentos Negativos E a partir Dessa leitura Meditação E o exercício No dia a dia Conversando com as pessoas Procurando elogiar Às vezes a gente É difícil A gente Tem uma intimidade Para falar coisa Atravessada por outra Mas na hora de elogiar A gente fica sem graça Então você não vai falar Olha você é uma pessoa Maravilhosa Em casa Para a esposa Fez aquele jantar Olha isso aqui Está muito bom Está muito gostoso Puxa É um elogio Indiretamente Então procuraremos Nos esforçar Nesse sentido E esse diário do elogio Então eu vou dizer Você também publica Esse diário do elogio Então pega esse diário Eu faço o diário do elogio Para si próprio Para os familiares Através desse reconhecimento As boas qualidades De todos aflorarão Inclusive as nossas Então não deixe De lembrete De deixar Ativar o sininho Para receber as nossas notificações Deixar também o seu like Para que o programa Possa ganhar mais visibilidade E dessa forma Para que mais e mais pessoas Possam também ter acesso A esses conteúdos Tenha uma mente mais iluminada Tenha uma vida mais feliz Então isso é importante Para que cada vez mais O mundo se torne iluminado Desejando um excelente domingo Para todos Vamos encerrando Essa nossa conversa Desse domingo maravilhoso Muito obrigado Grande abraço Reverências a todos Muito obrigado Muito obrigado Uma das particularidades do evento São os registros espirituais Podemos inscrever o sobrenome das famílias Uma por registro Conforme a imagem Para inscrição De pessoa falecida Escrevemos o nome completo Também Uma por registro espiritual No caso de inscrição Das almas Dos anjinhos Que sofreram Aborto espontâneo Ou provocado Inate morto Os pais Devem reconhecer o anjinho Atribuindo nome E sobrenome Em caso de não saber o sexo Escolher um nome Que sirva tanto para menino Como para menina Assim como nos demais Deve ser inscrito Um nome por registro espiritual Os registros espirituais Devem ser preenchidos Com letra de forma Utilizando caneta esferográfica Preta ou azul Com o preenchimento Dos registros espirituais É criado um vínculo Em que as almas inscritas Recebem vibrações De amor e gratidão Através das orações Realizadas no decorrer do ano Qualquer dúvida Em relação ao preenchimento Dos registros espirituais Entre em contato Pelo e-mail Oficiosreligiosos Arroba SN Ponto Org Ponto Br Ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 46 Muito obrigado Terima Legenda Adriana Zanotto